As filas ocuparam até o estacionamento do prédio onde é feita a seleção. 25 mil pessoas disputam 3.300 vagas oferecidas por 26 empresas. E vamos conseguir um emprego. Plínio é um dos milhares na fila. Ele se formou em administração e há um ano escuta a mesma resposta. Às vezes você manda currículo também e não retorna. Às vezes você procura, você vai em entrevista e também não tem retorno. O mutirão do emprego em Goiânia tem, além das vagas, vários cursos e dicas para orientar os candidatos. Como se portar em uma entrevista de emprego, qual é o diferencial, que não é quem chega primeiro que vai ter acesso à vaga, quem tem mais competência. O Brasil ainda tem mais de 12 milhões de desempregados. Mas o país criou 57 mil novas vagas de trabalho em outubro. Foi o décimo mês consecutivo com saldo positivo na criação de empregos. Já existe um aquecimento de mercado, expectativa de aquecimento do mercado econômico e consequência do mercado de trabalho. Para quem ainda faz parte da multidão sem trabalho, a feira de Goiânia pode ser o fim de um longo sofrimento. Eu já espalhei currículo em Goiânia inteira. Já tem dois anos que eu estou espalhando currículo. E essa eu vi uma oportunidade neste lugar para me arrumar. O que tocar eu danço. Obrigado. Obrigado.